O povoado de Brejão da Caatinga, antigo Brejão de Dentro, município de Campo Formoso na Bahia, entrou para a história do cangaço por conta do massacre cometido pelo Bando de Lampião a 4 de julho de 1929. Oriundo de Campo Formoso, o cabo Antônio Militão da Silva e os soldados Pedro Santana, Cecílio Benedito, Manuel Luiz de França e Leocádio Francisco da Silva chegaram ao povoado em perseguição a criminosos que fugiram da cadeia pública de Senhor do Bom Fim na Bahia. Outro grupo que contava com o cabo João Rosalvo, juntamente com os soldados Josino Bispo Silva, Euclides Ponciano da Conceição, Germiniano da Silva Duarte e Torquato Alves de Souza partiram cedo por outro franco também em busca dos fugitivos, em direção ao povoado de Delfino, em Umburanas, na Bahia também. Os soldados comandados por Militão foram recebidos na residência de Alfredo Monteiro. Despreocupados, deixaram as armas, escrevendo bilhetes para suas famílias em Campo Formoso, dando-lhes conhecimento da direção que iriam tomar. De manhã, logo pelas 11 horas, o cabo que consertava os arreios de uma montaria, avistou de longe diversos homens armados. Imaginou a presença de outros soldados. A entrada fazia uma curva fechada e desembocava junto à casa, motivo pelo qual Militão logo perdeu de vista os indivíduos. Os outros praças também não tiveram curiosidade de ver quem se aproximava. Num ápice, saltam das celas Lampião, Volta Seca, Ezequiel, Pai Velho, Corisco, Arvoredo, Moderno, Esperança, Mourão, Gato, Pernambuco e Labareda. Virgulino já intima o cabo Militão. Se prepare, cabra. Se prepare pra apanhar. O cabo Militão responde pra Lampião. Pra apanhar não, que quem é homem não se dá, homem se mata. Ah, pois então, tira a cartucheira que é pra não se melar de sangue. Mas não findava o curto diálogo entre Virgulino e Militão, e já Volta Seca desfechava neste um tiro de parabelo no ouvido. Com estampido, acorrem os soldados, atordoados e sem os fuzis, e são recebidos por uma saraivada de balas, quase a queima-roupa. Um deles tomba, tendo como arma nas mãos a caneta, com quem inconscientemente estava a mandar o derradeiro adeus à família. Outro, o único que logo não caiu, baleado que fora ligeiramente num braço, retrocede à casa e procura refugiar-se numa alcova. Serrada descarga, atravessa a porta, prostrando-se morto pelas costas. Muitos outros disparos alvejam ainda os moribundos, um dos quais escabuja e é sangrado. Esse infeliz chegou a receber no corpo nove balas. Tudo isso não durava mais que instantes. A horda penetra na casa, e Lampião não saciado indaga. Será se num resto escondido algum macaco do governo? Alfredo Monteiro responde negativamente e implora compaixão para si e para seus. Tem não, senhor, pelo amor de Deus, tenha compaixão, tenha compaixão desse pobre homem e de seus filhos que não têm culpa de nada, por favor. Pois nunca mais você derranja para esses macacos. Dá um pontapé no cadáver de Militão e arranca-lhe dos braços as divisas de cabo, presenteando uma das fitas a Moderno e a outra a Arvoredo. Ezequiel vasculha os bolsos dos soldados e a tal busca do dinheiro resulta em frutífera e miserável desanda na torpeza de insultos pornográficos. Esses, fela da puta, nem com dinheiro anda. Ah, vão tudo tomar no centro do outoba. Estarrecido, o dono da casa pergunta O que eu devo fazer com esse encadáver? Se querendo enterre, não querendo, deixe os urubus comer. Pai velho saúda com uma risada o dito de sarcasmo do chefe feroz. Agora eu quero cachaça, muita cachaça para mim e para toda essa rapaziada. E festejam a caçada do dia. Alfredo Monteiro, receoso de ter de testemunhar a nova chacina, adverte que outra força da polícia estará a chegar. Virgulino exalta-se e deixa a esses policiais um recado obsceno. Depois, olha raivosa e tinguinamente as suas cinco vítimas e ordena a Alfredo Monteiro e enterre esses pestes todos numa cova só. Fala isso sob pena de um ajuste de contas em regra. Noutra visita inesperada, Alfredo Monteiro promete que assim fará e pede licença para ir buscar a aguardente. Lampião diz que não quer mais. Não precisa mais. Já está na hora de partir. Vamos! Todo o grupo torna a montar. Nisso, o soldado Cecília Benedito, no último suspiro, bola ligeiramente com o pé. Lampião observa o movimento e saca de novo a pistola. O diabo desse macaco ainda está se mexendo. Macaco mexeu? Quer chumbo? E mesmo montado, desfecha-lhe um tiro na cabeça que lhe arranca parte do frontal. E esperando as limárias a cantar alegremente o Elampe, 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 Elampeão, os cavaleiros do crime galopam, fugindo, pusilaneamente, a um encontro com outros policiais esperados. Quando o tropéu da cavalharia e a toada do hino de guerra de Elampeão não se faziam mais ouvir, foram-se reabrindo as casas do brejão e das portas e janelas umas cabeças assustadas perscrutavam se o vilarejo já encontra restituído a sua quietude e pacatez. O sol pompeava na sua escalada para o zênete. O cabo militão tinha os olhos esbugalhados para o céu. Como a indicar que aquele cuja firmeza de olhar não se curvara ante a crueldade vilã do rei do cangaço e também era capaz de fitar o sol, o grande sol flamejante dos sertões. Leonardo Mota No Tempo de Lampião Fortaleza, Imprensa Universitária do Ceará 1967 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto